Hello players, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Plunge Coaster. Então galera, é o seguinte, estou mudando as estratégias aqui do parque, eu resolvi que todos os brinquedos têm que ficar lotados. Eu não quero mais saber. E então, eu baixei o ingresso consideravelmente de vários brinquedos. Por exemplo, essa montanha-russa no caso ela está quebrada agora. Ela está com ingresso de R$ 22,00, a gente vai colocar R$ 15,99. E qualquer coisa a gente vai baixar mais de novo ainda, porque eu quero que as pessoas entrem várias, várias, várias vezes no brinquedo. Vamos ver se essa estratégia agora vai dar certo. Porque elas já estão pagando R$ 5,00 mais ou menos de entrada no parque, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aonde está a visão geral. Tickets, preço do ingresso, horário de abertura. Deus, até o horário de abertura do parque. Aqui, o padrão está R$ 5,00 por pessoa. Vou colocar R$ 4,00 e R$ 4,00. Vou colocar R$ 3,00 quando a pessoa vem com família. E o passo prioritário está R$ 10,00, ok? Temos lotação do parque. Eu vou colocar uma lotação máxima no parque. Será que eu coloco uma lotação máxima? Vou colocar de R$ 3,000. Será que eu faço isso? Eu vou fazer isso. Esse parque tem coisas boas e ruins, ficou na média no geral. Eles estavam certos em me expulsar do parque. Eu quebrei uma coisa porque estava com raiva, não devia ter feito aquilo. Que bonito, hein, querido? Que bonito! Esse parque é fantástico, eu não quero ir embora. E isso foi um saco, vou pedir reembolso. As pessoas estão achando um saco o meu parque. Isso é uma droga, né? Eu não quero que elas achem isso do nosso parque. Eu estou ali com débito negativo, né? O negócio está indo ladeira abaixo. Mas está começando a subir, já estamos no R$ 2,000. Já está melhorando um pouquinho. Outra coisa que eu fiz foi chegar nas lojinhas aqui. Por exemplo, na Luniballoons, que na verdade é Blooms. Bati no microfone, desculpa. Se eu deixo esses surdos. Estava R$ 5,00 cada balão. Eu coloquei para R$ 3,00. Eu baixei o preço. Aqui no Hats Fantastic, eu também baixei o preço para R$ 4,00. E esses aqui são novos, eu deixei R$ 5,00. Eu estou pensando em baixar mais ainda o preço. Eu não sei, não. As montanhas russas continuam quebradas. Isso aqui está me irritando muito. Eu não estou admitindo esses funcionários não fazendo as suas atividades. Será que é por isso que eles não estão cuidando dos brinquedos? Que eles estão fazendo todas as lixeiras, todas as coisas? Não é possível. Agora conserta o brinquedo, por favor. Não, não, não. O brinquedo. Ah, meu Deus. Ele está consertando os objetos vandalizados. Eu quero ficar olhando para ver o que ele vai fazer. O lixo está aqui no chão. Está a virar de cabeça para baixo. Eu baixei o preço de todos os ingressos. E outra coisa, eu estava lendo sobre os passes prioritários, que é um problema aqui na nossa vida. Agora, finalmente, onde é que você vai? Onde é que você vai? Não, consertar mais objetos vandalizados? Não. Cara, o negócio aqui está com problema. O negócio está com problema. E por que você não conserta essa barada? Do brinquedo. Não, o brinquedo está quebrado lá há horas. E ninguém faz nada. Sério, estou muito chateada com esses mecânicos. Enfim, eu baixei. Eu baixei. Deixa eu... Não, eu vou pegar aqui. Hummer Swing. Não pode ficar parado, pelo amor de Deus. Ok, vamos colocar ele aqui agora. Por favor, conserte esse brinquedo. Ai, muito bem. Foi consertar o brinquedo. Gente, pelo amor de Deus. Então, esse aqui ele vai só consertar. Ele não vai corrigir os vandalismos. Aquele outro carinha lá vai fazer os vandalismos do parque. Né? Várias lojas também que estavam fechadas. Eu demiti os vendedores. Outra coisa que eu mexi também foi... Nós temos até um novo videozinho passando aqui, fazendo propaganda. Mas a gente não tem mais essa loja no parque. Porque o negócio não estava rolando. Não estava rolando. Por que tem tanta gente aqui? Ah, porque a Foxy está aqui. A Foxy está aqui. Vamos ver como... Ela está... Eu amo o meu trabalho. Quanto que ela ganha? 250 por mês. Ok. Aqui vamos ver... Estão vendendo aqui hot food. O que as pessoas estão achando? A gente está com preços tão baixos. Realmente, estamos com preços bem baixos. 4,4,50. A gente baixou os preços para ver se as pessoas consomem mais. Esse brinquedo aqui mesmo, eu deixei de graça. Porque sem condições. Esses outros brinquedos aqui, a fila não está mais tão lotada. Então, eu já baixei para 14,99. Eu vou colocar 12,99. Eu vou colocar 12,99. Eu quero que todas as filas fiquem lotadas com tempo de espera gigantesco. Para ver se as pessoas vão comprar o passo prioritário. Aqui a fila está muito baixa também. Então, eu vou colocar 15,99. Baixei bastante o preço aqui. Eu não vou passar esse tempo todo na fila. E eu não tenho dinheiro suficiente. As pessoas já não têm dinheiro suficiente para andar aqui na fila. Então, para andar nos brinquedos. Diminuiu bastante aqui o número. Eu posso colocar um caixa eletrônico, sei lá, por aqui assim. Perto do banheiro. Mas eu não posso porque eu estou com menos 2,000. Eu não posso comprar nada nesse momento. Então, o Lune Balloons aqui fechou. Fechou geral. E a galera está muito sem dinheiro. Então, eu vou fechar algumas lojas. E aqui, ó. Está 2. E as pessoas estão falando que está tudo muito caro. As pessoas estão realmente sem dinheiro no meu parque. Estamos com 2,581. Está subindo o número de visitantes familiares em grupo. Nós temos bastante familiares. Ok. O parque agora está 2,600. Está começando a subir o número de visitantes de novo. Porque eu baixei um pouquinho o preço dos ingressos. Esse aqui está bem cheio, ó. Está 4,99 e está começando a encher. Eu acho que o problema da fila de prioridade, do passe prioritário, é que ela precisa valer a pena o suficiente. Então, a fila normal tem que estar tão longa e tão demorada que as pessoas vão querer ir no passe prioritário. Eu estou achando que pode ser isso. E as nossas filas, elas não são muito longas, assim. Elas são longuinhas apenas. Só tem umas pessoas entrando aqui no passe prioritário. Então, esse brinquedo aqui está começando a lotar. Esse aqui ainda não está. O ingresso desse aqui, eu vou colocar 1 dólar. Ok. E esse aqui está 10 centavos. 10 centavos. Para ver se alguém vai andar nesse negócio aqui. Porque eu não sei, não. Aqui tem uma galera gigantesca andando. Eu estou pensando em... Colocar aqui... Aqui já tem um caixa eletrônico. Quantas pessoas estão usando esse caixa eletrônico? 31 pessoas. Bem pouco, né? Quase ninguém está usando esse negócio. Não sei se eu deveria colocar mais caixas automáticas pelo parque. Por quê? Meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu entrei num lugar muito louco. Por que as pessoas não estão gastando assim tanto dinheiro? Olha, essa coisa de prioridade aqui já fechou. Eu vou tirar esse vendedor. E aqui? Nossa, eu vou botar 1 pila às raspadinhas, ok? Raspadinhas a 1 dólar. 1 dólar. Vamos ver. Eu estou com menos 3 mil de novo. Eu não estou conseguindo sair da estaca zero. Que estratégia que eu posso usar agora? Olha só quanta gente está caminhando por aqui. Meu Deus do céu. Tem muita gente caminhando por aqui. A galera está comprando água. Deixa eu selecionar esse vendedor. Eu precisava treinar ele. Mas eu ainda não consegui. A fila está muito demorada. Gente, se a fila está muito demorada, vocês têm que usar a fila prioritária. Não é isso. 12 minutos de fila. Eu vou abrir de novo aqui o passo prioritário para ver. Eu vou colocar zero. Eu vou colocar zero no passo prioritário. É de graça. Você só passa e retira o seu passo prioritário. Quero ver se alguém vai usar esse negócio. Porque não é possível. Eu não entendo como isso não é possível. Eu estou aqui esperando o momento para eu construir mais um brinquedo. Eu não consigo sair do negativo. Quando eu começo a ficar no zero a zero. Eu entro numa bola de neve de novo. E o negócio não está se pagando. Esses brinquedos aqui. A lotação máxima está 10. Não, vamos colocar 4,99. Não tenho dinheiro suficiente para andar no Neftis. Inclusive, eu tenho um caixa eletrônico aqui. Para você sacar do seu cheque especial, ok? Dinheiro para andar no brinquedo. Aí tem gente vindo aqui realmente sacar. Olha, o caixa automático é de graça. E agora ela vai no Bombolt. Ela veio até aqui sacar para o Bombolt. Parece que alguém saiu quebrando tudo. Sim, realmente alguém saiu quebrando tudo e eu não consigo consertar. Então eu quero mais adultos no meu parque. E menos adolescentes. Porque os adolescentes estão vandalizando tudo. Se bem que eles gastaram 312. Deixa eu ver aqui. Aqui é o quê? Adolescente também. Ele gastou só 35. Aqui esse povo é o quê? Adolescente. Estão sacando dinheiro? Vamos ver. Vamos ver esse povo sacando dinheiro. Está todo mundo muito pobre nesse parque. Eu não sei o que está acontecendo. Ok, eles pegaram 146 agora. Muito bem. Então adolescentes também conseguem coisa. Esse povo aqui está indo pegar dinheiro. Tem fila no caixa eletrônico, inclusive. Ela tinha 52 centavos e agora ela vai ficar com quanto? Vamos lá. 65. E agora ela vai para onde? Ela vai no Boom Boat. A galera vai no Boom Boat. E as comidas agora aqui estão lotadas. Chief Beef. A galera está comprando passe prioritário. Finalmente. Aqui está uma nojeira de novo. Aqui está uma nojeira de novo. E eu não tenho mais lixeiras. Meu Deus do céu. A galera está comendo Chief Beef. Hot Dog Squad. Peep Shot está rolando também. É, galera. As lojas estão com bom preço, mas o nosso parque está destruído e eu estou com uma dívida de menos 6 mil. Eu não sei mais o que fazer. A minha dívida está indo por água abaixo. Então eu vou fazer o seguinte. Os brinquedos que não estão dando lucro suficiente. Eu vou fechar. Eu provavelmente vou fechar, porque eu não sei mais o que fazer. Tem uma galera aqui, ó. Tem uma galera no Boom Boat. O passe prioritário não tem ninguém. Está 15 e pouco o ingresso. Eu vou colocar para 18,99. Para ver se a gente ganha mais uma grana. Mas realmente a fila está de 29 minutos. E a galera não vai no passe prioritário. Realmente nada faz sentido. E esse aqui, ó. Esse brinquedo aqui está de graça. E não tem ninguém nele. Não tem ninguém. Ele está me dando um prejuízo de 190. Então eu vou fechar esse brinquedo aqui. Fechei o brinquedo. Nós vamos deletar o brinquedo. Nós vamos deletar tudo o que tem aqui. Esse caminho eu vou deixar. Não vou nem... Eu só vou deletar as coisas que estão dando muito prejuízo. Essa fila aqui está bem grandinha também. Sim, a fila de cima está muito demorada. Então compro o passe prioritário. Eu juro que eu não entendo essa gente. Esse aqui está de graça. E não tem ninguém aqui. Está me dando prejuízo de... Menos 400. Então eu vou fechar esse brinquedo. Tchau, galera. Menos 400 não está dando para lidar. Eu preciso economizar. Então eu vou deixar ele fechado. O brinquedo está fechado. E essas coisas aqui o que são? Isso aqui dá um gasto também? Provavelmente dá algum gasto, né? Eu vou, sei lá, deletar essas coisas aqui. Esse brinquedo. Isso aqui eu também vou deletar. Porque não adiantou absolutamente nada. Tudo que é eletrônico a gente vai tirar agora. Vou deixar o brinquedo aí para um momento futuro. Porque até então agora eu não sei o que fazer, não. Vamos lá. Esse brinquedo aqui está quanto? Bate, bate. Está 10 centavos. E eu não estou conseguindo. Eu estou com uma dívida de menos 6 mil. Eu estou o episódio inteiro esperando alguma coisa acontecer. E nada acontece. Eu vou colocar menos até. Eu vou colocar 3,99. Estou baixando bastante o preço de todos os brinquedos. E mesmo assim, não adianta. Esse aqui também está me dando um prejuízo de 65. É, está difícil. Está difícil de viver neste mundinho aqui. Esse aqui está me dando prejuízo de 322. Sério, gente. Por que isso está acontecendo? 2,99. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que ninguém anda nesses brinquedos? Olha esse aqui do polvo. Também não tem ninguém. Está 4,99. Vamos colocar 2,99. Prejuízo de menos 300. Eu vou ter que fechar todos esses brinquedos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 1 dólar. Para ver se vai encher de gente. Se continuar vazio. Porque eu vou colocar 4,99. Se continuar vazio. Eu vou fechando os brinquedos tudo. Porque eu não tenho outra solução, gente. Se vocês tiverem uma solução mágica e maravilhosa. Vocês me avisem nos comentários, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando. Se sim, não esquece daquele curtir bacana. Se vocês tiverem sugestões de novas gameplays aqui para o canal também. Deixe um comentário que eu vou adorar saber. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima. Me sigam nas redes sociais que estão aqui do lado. E a gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau.